Uma pesquisa realizada na Universidade da Grã-Bretanha afirma que o suco de beterraba aumenta a resistência física, permitindo que atletas se exercirem até 16% de tempo a mais, sem sentir os efeitos da exaustão. Os pesquisadores sugeriram que o nitrato de beterraba ajuda a reduzir o consumo de oxigênio e, portanto, desacelera o ritmo do processo, que leva ao cansaço. O estudo também aponta que consumir um copo, ou seja, 500 ml do suco antes do treino, proporciona uma resistência física melhor do que treinamento regular. A pesquisa aconteceu com homens de 19 a 38 anos, que tomaram um copo de suco de beterraba orgânica por seis dias consecutivos e depois se exercitavam em uma bicicleta egométrica. Após a ingestão da bebida, o grupo conseguiu pedalar uma média de 11 minutos a mais, quando comparado com o tempo antes do consumo. Além de melhorar a rotina dos atletas, a descoberta também pode ajudar pessoas que sofrem de doenças cardiovasculares, respiratóricas e metabólicas, já que o reduz o gasto de oxigênio. Então fica a dica aí. Mesmo para você que não é atleta, um suco de beterraba faz muito bem para a saúde e vai aumentar a sua resistência física, pode ter certeza. Você gostou? Deixe o seu like. Não é inscrito no canal? Se inscreva. Venha fazer parte do Saúde Beleza e Muito Mais Vida para Você. E até o próximo vídeo. Um grande abraço, um grande beijo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho